O espaço total percorrido no tobogã é de 20 metros. O tempo de percurso registrado na descida da moça é de 3,3 segundos. Calculando a velocidade com que ela bate na água, encontraremos 6 metros por segundo, ou 22 quilômetros por hora. E só para comparar, a velocidade do homem mais rápido do mundo é de 36 quilômetros por hora.